Fala meus corações, como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito, muito, muito bem. Antes de começar o vídeo, já roda a vinheta. Meus corações, como vocês estão vendo no vídeo de hoje, eu vou pintar o meu cabelo junto com vocês. Pra quem me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu fiz uma loucura no meu cabelo. Primeiro eu comecei o tratamento com o René. Pra quem não sabe, René é uma química que você passa no cabelo e a cada aplicação o seu cabelo fica mais preto e mais liso. Só que, como nada na vida é perfeito, ele também não é compatível com quase nenhuma, né? Pra não falar nenhuma química. Então é muito difícil você achar outra tinta, é muito difícil você fazer tudo. E aí, como eu sou uma pessoa louca, sempre quero mudar de cabelo, não sei porque enfim, na minha cabeça que eu queria usar o René, eu falei, bom, já quero fazer arte no meu cabelo. Passou uns meses depois de eu aplicar o René e já queria descolorir e pintar o meu cabelo de outra cor. E olha, tem que ser muito louco pra querer descolorir o cabelo com o René, porque, tipo, pode dar corte químico, pode cair, pode dar merda, entendeu? É, tá bom. E aí eu fui lá e descolorir e quis pintar de azul as pontas. Descolorir, não consegui chegar ao tom platinado, porque o meu cabelo começou a ficar muito quente e eu fiquei preocupada de acontecer alguma coisa, de dar corte químico, etc. Então ele descoloreia até um tom que ele ficou mais ou menos mel. Só que depois, como eu quis passar azul, não pegou direito o azul, porque ele ficou mel a cor dele. E aí ficou verde, eu não gostei. Tipo, tem muita gente que achou bonito, já combinou, mas eu não gostei do meu cabelo verde, porque eu queria as pontas azuis. E aí eu falei, não, agora eu quero voltar pro meu pretinho, tô com saudade do meu pretinho, porque a pessoa que é bipolar, nunca eu poderia ter colocado o René no meu cabelo, porque eu sempre quero mudar de cabelo. E pra quem passa René, meu, você tem que saber, ter a certeza que você quer o seu cabelo pretinho e liso pro resto da sua vida, porque você não vai poder mais fazer nenhuma arte. E eu então quero voltar com o meu cabelo pretinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver pela câmera, acho que se chegar perto, eu vou colocar alguma foto ou algum vídeo, ó, assim dá pra ver. Mas tá muito mais verde, tá, gente? Aqui na câmera ainda tá pouco, tá bem verde assim as pontas do meu cabelo. Mas eu vou colocar algum vídeo ou alguma foto pro meu cabelo pra vocês verem como ele tá, assim, na vida real. Tá muito verde e aí tá me incomodando. Então eu resolvi procurar alguma tinta que seja compatível o René, que não dê merda. E aí hoje vai ser um vlog desse, que eu vou pintar aqui com vocês, vou mostrar o antes e o depois, o resultado. E vai ser a primeira vez que eu vou usar uma tinta no meu cabelo com o René. Tô com um pouco de medo de dar merda? Tô com um pouco de medo de dar merda. Mas se der merda, vocês vão acompanhar. Então eu acompanho até o final pra vocês verem o resultado. Gente, eu procurei muito, 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 muito uma tinta pra usar no meu cabelo que seja compatível ao René. E achei uma vegana, vi várias resenhas que parecem tudo de bom e ela realmente é compatível ao René. Na própria caixa dela tá escrito isso. E eu já fui esquecendo o quê? Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo que tem vídeos novos de segunda a sexta-feira às seis e meia da noite. Liga o sininho de notificação pro YouTube te mandar aí quando sair vídeo novo. Pode ser que eu poste um pouquinho mais cedo, mais tarde. Pode ser que eu poste final de semana e vocês não perdem nada. E também me sigam nas redes sociais, arroba Brenda Afonso. Eu sempre deixo o link do meu Instagram fixado nos comentários pra vocês acessarem e já cair lá no meu Instagram, tá bom? Então bora lá, gente. Sem mais enrolação. Sou com medo, mas vou mostrar tudo pra vocês. Primeiro é essa tinta aqui que eu achei, que ela é compatível ao René. É Nato Cor. Nato Cor da Embeleze. Ela é vegana, como eu falei pra vocês. E a cor que eu escolhi é 1.01 Preto Carvão. Então quem quiser ir já tirar print, que vocês adoram me perguntar o número, o nome da cor, pra vocês saberem. E aí você abrindo ela, eu vou mostrar o que vem nela pra vocês. Ó. Vem a tinta dela nesse potinho aqui, que ele também serve como medidor, que eu já vou explicar pra vocês. Vem um saquinho de luva, muito bom, muito útil, porque eu já estava louca procurando o Luvas aqui em casa, não estava achando. E esse super fixador da cor, tá bom? Ó, vem essas, opa, vem essas três coisinhas na caixinha dela. Como eu achei pouco pro meu cabelo, que ele tá comprido, o que que eu fiz? Eu comprei três dela, pra ver se dá. Então eu vou usando pouco a pouco, e aí se precisar eu faço mais, se precisar eu faço mais, não sei se ela rende muito, eu vou ver agora com vocês, porque eu nunca usei essa cor. E quem já usou dessa marca, comenta aí, ou se você já usou outra marca que é compatível à Renée, comenta também que eu quero saber, porque eu vou começar a pintar mais meu cabelo, então eu quero ver várias marcas aí pra ver se é boa, tá bom? E aí, no verso dela, ela não vem um papel explicando como usar e tal, ela vem no verso da caixa, então você tem que abrir toda a caixa, que eu já abri aqui, pra saber como você deve usar. E que eu falei pra vocês que tá escrito que ela é compatível à Renée, que tem uma parte aqui, não sei se vão conseguir ver, que tá escrito compatibilidade, e aí tá falando, NatuCore é compatível com cabelos pintados com tintura, tonalizantes de tinturas progressivas, ou tratados com rena ou Renée. Então, nela mesma tá falando que é compatível à Renée, então eu espero mesmo que seja, que eu vou testar agora. E aí, tem um modo de como usar, que é assim, coloque as luvas, utilize o frasco da tintura NatuCore como medidor, que é esse que eu mostrei pra vocês. Despede numa vasilha plástica o conteúdo do frasco da tintura, e adicione três frascos cheios de água potável até o gargalo, é bem diferente das outras tintas. Em seguida, misture até obter uma consistência homogênea e cremosa, cerca de três a quatro minutos mexendo. Imediatamente depois, adicione o sachê, que é esse daqui que eu também mostrei pra vocês, e misture até ficar uniforme, cerca de um minuto. E aí você já pode passar no seu cabelo. Então eu já tô aqui, com o meu medidor, coloquei bastante água, porque eu não sei se eu vou conseguir usar as três, não vou se eu vou, não sei se eu vou usar. Peguei um creme, gente, que é muito importante você ter um creme, se você vai pintar o seu cabelo em casa com o filme, porque aqui já manchou tantas vezes o pescoço, a orelha, que aí com o creme, se você passando, você não suja nada. Já peguei as presilhas pra separar o cabelo. Peguei tudo aqui pra mostrar pra vocês, então bora lá começar. Primeiro, sempre é bem importante você pentear muito bem seu cabelo, pra ele ficar sem nenhum nó, pra tinta pegar em todo seu cabelo bem direitinho e ficar bem uniforme. Eu já penteei meu cabelo, mas tô penteando aqui de novo, pra sair qualquer tipo de nó. Agora, eu vou separar o meu cabelo em três partes. Que vai ser tipo quatro partes, vou mostrar pra vocês, pra eu conseguir pintar cada parte direitinho, e isso vai me ajudar também a saber se eu preciso fazer mais tinta, se tá bom. Ó, vou separar duas aqui, metade do meu cabelo. Ainda mais você que tá pintando sozinha, é melhor você separar, porque você consegue pintar seu cabelo tudo direitinho, bonitinho. Eu já fiz também de não separar, e aí tem pedaço que fica mais pintado, tem outros pedaços que não fica bom, então separando é melhor. Agora eu vou separar aqui também, do outro lado em cima, daquela enrolada. Pronto, gente, ó como eu estou linda aqui, pra vocês não é japonesa, né? Mas eu prendi essas duas partes aqui, essas duas partes aqui, o final do cabelo, eu deixei solto que eu vou começar por elas pintando, tá bom? Então não precisa já prender. Depois eu vou passar o creme que eu falei pra vocês, que é muito importante pra não manchar, e ainda mais tinta preta, só quem pintou sabe, né? Como mancha rápido, como pigmenta demais, assim, muito forte, muito rápido. Aí eu passo tudo nessa região da testa, pode caprichar aí de creme, viu? Porque se ela pegar, você fica uma semana na orelha, tanto na parte de cima, tanto na parte de trás, e na nuca. prontinho. Agora eu vou colocar a luva pra gente começar a montar. Pronto, luvinhas, agora bora montar. Primeira coisa, ó, já peguei o recipiente onde eu vou montar a tinta, eu vou despejar. Pronto, meus amores, não consegui mostrar pra vocês, mas olha, ficou desse jeito, quando você coloca os três potinhos de água, fica bem líquido, e aí você vai mexendo, ó, e cada vez que você mexe, tá vendo a textura que fica? Começa a ficar mais homogêneo, começa a ficar mais, assim, cremoso. E aí falou pra mexer de três a quatro minutos, então é pra mexer bem, pra você poder jogar aquele envelope, esse plástico aqui, ó, e aí você mexe por mais um minuto, aí você já pode colocar no cabelo. É bem facilzinho de montar ela, a única coisa de diferença das outras tintas é que você coloca água mesmo, e o cheiro dela não é nada fofo, é bem suave, eu gostei bastante disso, porque tem umas tintas que eu passo que o cheiro é muito forte, você não consegue nem passar, começa a arder o olho e tudo mais. Não arder o olho, o cheiro é bem suave, então até aí tá super aprovado. Agora, ó, quando você já mexe bem, eu vou despejar o saquinho com vocês. Gente, eu tô misturando aqui com o pente, porque eu não achei nada de plástico aqui na minha casa pra misturar, tá? Mas aí eu vou jogar agora tudo o produtinho, é bem líquido e transparente o produto que vem dentro desse plastiquinho, né? Tô colocando tudo, porque aqui a gente não desperdiça nada, então a gente joga tudo mesmo, sem desperdício aqui. E aí você mistura por mais um minuto agora. A gente vai sair tudo, pronto, coloquei todo o produto, agora eu vou misturar por mais um minuto, e já vou passar meu cabelo, tô com medo, mas acho que vai ficar legal, gente, acho que vai dar tudo certo. Cruzem os dedos aí por mim, você que tá me assistindo, viu? gente, o produto continua sem cheio, eu tô aqui atualizando pra vocês, pra falar realmente como é essa tinta, tá? Pra você que tá com dúvida de comprar, de usar e tudo mais. Ó como tá ficando, ó, ficou bem homogêneo mesmo, bem cremoso, tá vendo? Não ficou nada líquido, é só mexer, quanto mais você mexe, eu sempre que mais engrossa, e também tá sem cheiro nenhum. Acho que já tá bom pra passar no cabelo, e aí eu vou começar a passar nessa mecha, que eu não aprendi. Passar junto com vocês. Ah, sabe que eu não vi o tempo da tinta? Quanto tempo tem que ficar no meu cabelo? Deixa eu ver aqui. Gente, tá falando que eu tenho que deixar por 30 minutos, então depois que eu passar, eu vou contar o tempo, e vou voltar depois de 30 minutos pra vocês, tá bom? Então bora lá, vou começar aqui, pegar um pouquinho de produto com a mão, e vou passar aqui no meu cabelo. E olha, outra coisa, sempre coloque em uma blusa velha, que você usa só pra ficar em casa, pra você pintar o cabelo, viu? Porque olha, mancha de verdade. Eu tô com medo, gente, eu tô passando assim com muito medo, porque quem tem rené no cabelo, entende o que eu tô falando. qualquer coisinha, você já vai sentindo que o seu cabelo vai cair. É muito difícil você achar uma tinta compatível com o rené. E aí, a primeira que eu tô passando, né, a primeira vez que eu tinjo. Então, eu tô vendo se tá esquentando, se tá dando alguma reação, por isso que eu tô olhando desse jeito, tá? Mas agora eu vou passar sem segredo nenhum, pra vocês verem eu passando no meu cabelo, colocar rapidinho, e aí eu mostro como ficou depois de tudo, tá? Meus amores, passei toda a tinta aqui no cabelo, e usei duas tintas, tá bom? Mas eu te falo uma coisa, realmente dá pra você usar só uma tinta pro seu cabelo inteiro, meu cabelo é comprido, deu pra usar, só que quando eu tava com o final do cabelo, como eu fui passando bastante, bastante tinta em todos os fios, pra sair bem o verde, pra ficar bem pretinho o cabelo inteiro, tipo assim, usei muito, muito, muito em cada parte, se eu tivesse meio que dado uma economizada, passado em tudo assim, dava sim pra utilizar só uma tinta, mas como eu quis caprichar dessa vez, utilizei duas tintas, e aí só que na próxima, daqui uns dois, três meses que eu vou querer pintar de novo, pra manter o pretinho, com certeza eu consigo usar só uma tinta, já deixei fechadinha aqui, e aí qualquer coisa eu gravo pra vocês, se vocês quiserem, quando eu for passar de novo, pra retocar. Agora tem que esperar 30 minutos com a tinta agindo no cabelo, são 3 horas, faz uns 10 minutos que eu tô com a tinta, porque eu tava tirando o excesso, que vai pra cara, vai pro braço, aí eu esfreguei um pouco com o Johnson, deu uma saída, tá vendo, o creme ajuda muito nessas horas, pra você passar antes da aplicação, e aí daqui 30 minutos, eu volto com vocês, pra gente tirar a tinta do cabelo. Amores, deu o horário, já passou a meia hora, agora eu vou retirar, vou pedir pro boy gravar aqui, pra vocês verem um pouquinho, deu retirando, misturando o cabelo, e aí eu vou finalizar com vocês, eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ver o resultado, então hoje eu tenho bastante like aí, se vocês não se inscreveram, já se inscreve pra vocês não perderem nada, tá bom? Que eu solto vídeos de segunda a sexta-feira, tem todo tipo de vídeo, sem imaginar, tem aqui no canal, então já se inscreve pra não perder, e acompanha até o final, pra vocês verem o resultado disso daqui, de como é que ficou. Meus amores, finalizado o cabelo, eu fiz um, só dei uma secada, e passei chapinha, pra ficar mais lisinho, pra mostrar pra vocês, não gravei pro vídeo ficar mais longo ainda, porque já deve estar bem comprido, mas olha, eu amei, tô até chegando perto, pra vocês conseguirem ver, o quanto do preto que ficou, ficou um brilho muito bonito, ficou hidratado, não é aquela tinta que quebra o seu cabelo, que deixa o seu cabelo duro, sabe, que você tem essa sensação, muito pelo contrário, ele ficou muito brilhoso, muito hidratado, e ele ficou muito, muito, muito preto, eu acho que é uma das tintas que mais, o meu cabelo ficou preto, e olha que eu já passei muita tinta, tô mostrando assim, pra vocês conseguirem ver tudo, todo o verde, que tinha nas pontas do meu cabelo, saiu, tá bem pretinho, então tá super aprovada, e essa tinta é vegana, então é super legal, uma tinta vegana, que não ajuda os animais, que a pigmentação é ótima, que não tem cheiro, não irritou, e super 100% compatível a René, então as Renézadas que estão me assistindo, podem passar sem medo, que vai dar tudo certo, tá bom, tô muito contente com o resultado, e é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante, estamos a 4 mil inscritos, deixa seu like, liga o sininho de notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo, tem vídeo de segunda a sexta-feira, às 6h30 da noite, me sigam nas redes sociais também, arroba Brenda Afonso, eu sempre deixo o link do meu Instagram fixado nos comentários, que vocês vão ver todos os meus bastidores por lá, tá bom? Um grande beijo, e continua maratonando bem Afonso aí, fui!